Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Esta hora brilhou e esplendente. Afastou toda nuvem da cruz. Despojando das trevas o mundo. Restitui as nações nova luz. Nesta hora Jesus ressuscita. Dos sepulcros que haviam morrido. E a morte vencendo eles saem. Com um novo espírito infundido. Temos fé nessa aurora dos tempos. Nas cadeias da morte libertos. E nas graças da vida que jogam. Como fonte a correr nos desertos. Glória a vós que vencestes a morte. E no céu como o Pai sumo bem. Refugindo na glória do Espírito. Reirás hoje nos séculos. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Os meus olhos se gastaram de esperar-vos E de aguardar vossa justiça e salvação Conforme o vosso amor o Senhor trata em mim E também vossos desígnios ensina em mim Sou vosso servo, concedei-me inteligência Para que eu possa compreender vossa aliança Já é tempo de intervir, diz ó Senhor Está sendo violada a vossa lei Por isso amo os mandamentos que nos destes Mais que o ouro, muito mais que o ouro fino Por isso eu sigo bem direito as vossas leis Detesto todos os caminhos da mentira Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se glória no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem Comigo agradecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou Contemplai a sua face e alegrai-vos E vosso rosto não se cubra de vergonha Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido E o Senhor o libertou de toda a angústia O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que o temem e o salvar Provai verde e com suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o Seu refúgio Respeitai o Senhor Deus, Seus santos todos Porque nada faltará aos que o temem Os ricos empobrecem, passam fome Mas aos que buscam o Senhor não falta nada Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Across o Sul Oh 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 Amém. 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 Procura a paz e vai com ela em seu caminho. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos. E seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus. Para da terra apagar sua lembrança. Clama os justos e o Senhor bondoso escuta. E de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto. E conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos. Mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo seus ossos ele os guarda e os protege. E nenhum deles haverá de se quebrar. A malícia do inico leva a morte. E quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos. E castigado não será quem nele espera. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Aleluia! 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 Para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O dia já declina. Aleluia! Ó Deus, por quem fomos remidos e adotados como filhos, velai sobre nós em vosso amor de Pai, e concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.